O futebol é aqui na Tupi, venha pra cá conferir, venha ouvir, se divertir e você é Tupi! Cuidado que a nossa equipe é fogo, é bola em jogo, pela Tupi, Tupi! Vamos dar cartão vermelho pra tristeza, e mandar o pessimismo pro chuveiro, vamos vestir o sorriso mais brasileiro possível, e botar o time em campo pra ganhar! Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais! Se o seu time tá ganhando, tá, tá muito bom! Se o seu time tá perdendo, não desanime não! Amigo, torcedor, atenção! Nossa equipe emite sua opinião! Loteria Esportiva Tupi Loteria Esportiva Confira o seu cartão Olha a zebra, olha a zebra Lá de na mão! Loteria Esportiva Tupi 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 Loteria esportiva tupi